Continuem ligados aqui na Band, o programa do Dedes está de volta. É isso daí pessoal, voltamos aqui direto do Outlet do Fundinho. Agora estou aqui com a... Josiane. Josiane, seguinte, nós estamos aqui falando qual a sua pedida para hoje? Isso, que assim, a gente está divulgando aqui a Sol, né, Kaiser Hadler, que é a Kaiser com limão, que é 60% suco de limão natural e 40% cerveja Kaiser. E a Desperados, que é uma cerveja mexicana, 5,9% de álcool dela. Olha que bacana, vamos para o prático, né, vamos experimentar. Então aqui ó, a Desperados, que é com tequila, vamos ver, vamos ver se é bom. Muito bom, hein? Boa, né? Uma delícia. Delícia, olha. E o pessoal aqui do Outlet, do Fundinho, está degustando hoje aqui, né, os produtos da Coca-Cola, que temos aqui a Kaiser. Kaiser Hadler é uma cerveja mais leve, 2.0, teor de álcool dela. Olha, vamos experimentar. Super refrescante, viu? O pessoal que gosta de misturar com o limão, né? Isso, excelente, uma boa pedida. Então vamos ver se é aqui. Hum, muito boa. Vou chamar aqui, Alessandra, vem cá. O chato está de pá, gente, do Bento. Seguinte. Tudo bom? E aí, está gostando do Outlet do Fundinho? Estou, estou adorando. Seguinte, eu quero fazer um desafio para você. Fecha o olhinho. Eu tenho medo de quando você me manda fechar o olho. Oh, fecha o olho. Então vamos ver qual que é a gente... a gente vai dar uma cerveja para você, vai ter que adivinar. Não, não pode fazer assim. Você tem que adivinhar qual cerveja que é, pode ser? É porque eu não bebo cerveja, né, Bebys? Vai ser difícil. Vai, fecha o olho. Então vamos ver aqui, vamos escolher uma para ela tomar. Vamos ver, vamos ver aqui. Fecha o olho, bebe. Não, não, depois eu ponho em você, vai. Hum, é aquela de limão. Foi muito fácil, não é, não? Fala sério. Ó, Kaiser... Habler. Habler. E agora, gente, a Sol, que todo mundo conhece, que é mexicana, né? Isso. Então vamos experimentar isso aqui. Muito boa, né? Boa, uma delícia. E o pessoal encontra em todos os lugares aqui na cidade, na região, né? Isso, todos os lugares já tem, já, só pedir. Só escolher a sua e a melhor ocasião. Legal, gente. Então todo mundo aqui, ó, qual a sua pedida de hoje? Todo mundo ligadinho, ó, Desesperados, Kaiser e Sol. Qual a sua pedida? Todo mundo ligadinho, aqui na Band. É muito fácil. É muito fácil. Hey, think of all that we could do If we started with a me and you Oh, I'll keep coming back around Wait, wait a while, and then you'll see É isso daí, pessoal. Agora aqui, olha, com o João Galvão aqui, organizador, né, do concurso Miss Plus Size. Conta um pouquinho pra gente. Bom, esse evento é um evento que vai promover a beleza, o manequim acima do 46. O nosso intuito é escolher a gordinha mais bonita de Uberlândia, que vai concorrer ao Miss Minas Gerais em 2016. Olha, que bacana, gente, concurso Miss Plus Size. Vamos invadir o Camarim das meninas? Vamos lá, vamos lá, gente, ó, vamos entrar aqui. Vamos lá. Aqui o pessoal se preparando aqui, olha que bacana. Vamos lá conversar com as meninas, então. Cadê? Vamos lá. É a Miss. Olá, Marcela. Tudo bem? Bem, gostei. Joia. Hoje vai passar a faixa, a coroa. Muito feliz, muito agradecida. Imensamente agradecida por tudo, por todas as experiências que eu vivi, gente. É maravilhoso. Ano que vem, quem tiver a oportunidade, venham. Nada paga essa sensação que a gente tem. Vamos aqui. Meninas. E aí, gente, tudo bem? Beleza? Vamos lá, todas lindas aqui. Como surgiu pra você a ideia de participar do concurso? Também pela influência de familiares, amigos, né? Ah, você é tão bonita, tem um porte, os candidatos, você tem chance. Aí decidi me candidatar e tô aqui. Gente, todas lindas. Tô nervosa, nervosa? Naturalmente nervosa. É isso aí, pessoal. Olha, um concurso super bacana desse, com jurados incríveis aqui. O pessoal já sumiu aqui? Presta atenção, vem cá. Tá todo mundo escondido aqui, virando as costas. A gente tá no backstage, né? Toda comportadinha aqui, esperando o momento de entrar. Silvia, conta pra gente, assim, como você viu um concurso tão bacana como esse? Olha, eu fico muito honrada de ter sido escolhida como jurada pra participar desse concurso tão legal. Não é a primeira vez que eu fui convidada e agora é a primeira oportunidade de eu estar aqui. Eu tô achando isso top, gente. Eu tô amando. E nós vamos escolher hoje a Miss Plus Size 2015. É isso daí, gente. Já começou o concurso, tá todo mundo se preparando. A nossa diretora aqui. Ah, pronto. Tudo bem. Você tá arrasando com esse vestido, hein? De onde é esse vestido? Da Lila. Olha isso, gente. Tô linda, né? Não dá pra ficar mexendo muito, né, Deth? Não dá pra ficar mexendo. É isso daí, gente. Olha, aqui nos bastidores tá a Sia, o Helden, a galera aqui, todo mundo aqui. E aí, o que tá achando desse concurso? Eu tô achando o máximo, né? É muito legal lidar com, na verdade, um pouco de responsabilidade, porque julgar a beleza de alguém é complicado, né? Mas eu tô achando muito incrível que pra mim é algo inédito. Eu nunca tinha participado de algo semelhante. E as meninas estão muito lindas. E, Helden, você como produtor de moda, que tá lidando com... lida com isso o tempo todo. Como é ver essas meninas aqui, né? Com esse sonho e, assim, ultrapassando uma barreira da sociedade, com outra proposta? Então, Deth, eu acho muito interessante, mas uma grande responsabilidade é lidar com o sonho dessas pessoas, né? Como que você vê o mercado plus size? Eu acho que o mercado é um mercado em total crescência, né? Porque a gente vê campanhas hoje em dia, coisas que a gente não via antigamente. E sem contar, gente, tanta menina bonita, com rosto maravilhoso. O mercado tem que aproveitar essas meninas. Ah, legal, gente. Valeu, obrigadão. E você continua ligado aqui no concurso Miss Plus Size Uberlândia. Tá todo mundo aqui na Band. E você continua ligado aqui na Band. E você continua ligado aqui na Band. E você continua ligado aqui na Band. É isso daí, pessoal. Infelizmente, Low Battery. Hora de cantar pra subir o nosso programa, ó. Acabou. Obrigado pela sua audiência. Valeu. Vocês acompanharam, né? O primeiro Outlet do Fundinho, que aconteceu aqui em Uberlândia. Muito bacana. E, olha, eu queria agradecer a Casa Móble, todo mundo que participou com a gente. E, principalmente, gente, olha esses cupcakes que maravilhosos. Da Maria Cupcakeira. É muito bacana. Olha, você pode fazer vários modelos diferentes. Então, muito obrigado. Miri, adorei. Muito bacana mesmo. E obrigado também, olha, a Fátima Bolos Decorados. Olha que lindo, gente. Valeu, obrigado pela sua audiência. E, olha, não perca no próximo sábado, às 18h50, muito mais aqui na telinha da Band. Não é, Bento? Vambora? Vambora pra casa? Vambora. E você, fique ligado que tá todo mundo aqui na Band. Programa do Dedes. Patrocínio Coca-Cola. Abra sua felicidade. Lazer Tour. Um sonho de viagens. Yes, idiomas. Férias inteligentes. Yes. Imersão em inglês. Passeios e muitos...